Tudo aqui foi planejado para ser uma região de bairros residenciais. São duas etapas do Residencial Ecológico Araguaia, o Residencial Sonho Verde e o Residencial Bosque das Flores. Mas o que era para ser a realização do sonho da casa própria se transformou num pesadelo. As vias de acesso aos bairros e até áreas ambientais se transformaram em pontos de descarte de lixo e entulhos. Quem precisa de atendimento médico ou escola para os filhos tem que andar vários quilômetros. É o caso da Kiberli e do Josemar, que tem três filhos. Tudo lá no Jardim Paraíso. Porque aqui não tem? Não, aqui não tem, não tem nem previsão. Como é que vocês fazem, por exemplo, precisou de um médico, como é que faz? Quando tem emergência a gente vai na UPA. Aí caso contrário é só no Residencial Jardim Paraíso mesmo. Médico, escola, tudo. Aí a gente procura outros meios, né? Com a crise que está, então a gente tem que procurar outro lugar. E hoje então, assim, dependendo do horário, é complicado sair e chegar no bairro aqui? Isso. Porque à noite aqui mesmo, eu vou para o serviço meu, né? Aqui é muito escuro. Você chega a passar no escuro aqui? Como é que é? Conta para a gente como é que é isso aqui à noite. Rapaz, é um escuridel que, assim, a gente não dá para entender. Porque tem lâmpadas aqui e nenhumas são acesas, né? O trecho perigoso citado pelo Josemar é esse aqui, que liga os três bairros à região central de Senador Canedo. Na Avenida 7 de Setembro, tem os postes e as luminárias com lâmpadas de LED, mas elas não funcionam. Esses vídeos gravados pelos moradores mostram a situação enfrentada por quem vive na região. Olha a escuridão. Se desligar as luzes, não vê nada. Tudo escuro. Realmente um descaso para o nosso setor. Aqui tem uma ponte, olha. Olha a escuridão do nosso setor, olha. Onde várias pessoas já foram atropeladas. Que andam a pé, que bicicleta. Olha a escuridão. Obrigada. Sem iluminação nenhuma nessa parte aqui. Está vendo? O loteamento foi vendido por uma empresa privada, mas segundo os moradores, nem a empresa e nem a prefeitura de Senador Canedo assume a responsabilidade pelos problemas. A prefeitura empurra para a construtora, a construtora empurra para a prefeitura. E ninguém sabe. Nesse meio, estamos nós, os moradores, que pagamos todos os meses a taxa de iluminação, todos os anos o IPTU, e não temos benefício nenhum. Cristiane conta que nem os carteiros entram nos bairros para entregar correspondências. Como é que faz com correspondência? Vai na central, na agência dos Correios para pegar. Ou volta a mercadoria. Agora, o IPTU vem? Vem, está lá para pagar. Cícera, que se mudou para a região há um ano, diz que já procurou até o PROCON, mas o jogo de empurra-empurra entre a prefeitura e a empresa que vendeu as casas está tirando o sono de quem comprou os imóveis. A gente foi na prefeitura, quando chegou na prefeitura, eles falaram que era para a gente procurar a construtora. A gente veio, procurou a construtora, a recepcionista falou para a gente procurar a prefeitura, porque isso aqui era coisas que a prefeitura tinha que dar uma licença, uma coisa assim. A gente voltou lá na prefeitura, falei com a recepcionista de lá, ela falou para mim que conhece o dono daqui, só que aqui estava tipo assim, como é... Ela falou que aqui era como se fosse um condomínio, só que aqui não é um condomínio, aqui é um lote, aqui é um setor novo. E eles falaram para a gente que era particular e que não tinha como eles virem mexer aqui, tinha que esperar o prefeito assinar alguma coisa, voltar com esse setor aqui para poder eles virem mexer na lâmpada e mexer na ponte. Movimento da principal via de acesso aos três bairros é intenso. A ponte é estreita, está cheia de erosões nas cabeceiras e quando tem carro passando, nos dois sentidos, o perigo aumenta. Durante a noite, o perigo é ainda maior. Como não tem iluminação aqui, é um transtorno aqui, ó. Eu trabalho com moto, então muitas das vezes aqui a gente desvia de ônibus aqui pela misericórdia de Deus. Inclusive quando eu vinha de carro descendo, eu quase atropelei uma família, porque não tive como ver eles, eram mais ou menos seis pessoas e ainda tive que bater num cachorro. Agora tem um detalhe, quem está vindo aqui dos bairros em direção residencial Buritis, muitos seguem nessa parte esquerda aqui. Exatamente, inclusive outro dia eu vinha descendo, quase bati de frente com o carro que ia subindo, justamente porque não tem uma placa sinalizando que ele deve entrar para a direita. Essa pista onde está vindo o carro vermelho, ela acaba sendo ida e volta para quem não conhece o bairro. Exatamente, acaba sendo ida e volta. Passa caminhão, passa gente aqui toda hora e nós não temos benefício. A prefeitura joga para a construtora, a construtora joga para a prefeitura. Já teve acidente aqui nessa ponte? Sim, eu mesmo presenciei, mas já vi falar que sim, né? Olha aí, a gente vê o caminhão descendo, o motociclista está vindo do outro lado, não tem sinalização nenhuma também, né? Nada, nada, nada. À noite aqui ninguém vê nada. Se chamar um aplicativo aqui não vem? Não vem, à noite não vem, só durante o dia. A demora para a construção da ponte vem trazendo uma série de problemas para os moradores da região. Só para você entender, quem vem da região central de Senador Canedo ou até mesmo do residencial Buritins, que fica bem aqui perto, desce aqui pela Avenida 7 de Setembro. Daqui segue reto em direção aos bairros. O problema é que como a outra pista não está pronta aqui na área da ponte, tem um afunilamento do trânsito. Isso porque quem mora nos bairros tem que vir pela mesma pista da 7 de Setembro. Só que chegando aqui, como a ponte é só de um lado, quem está indo ou voltando acaba se encontrando e provoca um afunilamento. Nesse ponto aqui, quem está vindo dos bairros em direção ao centro de Senador Canedo tem que pegar aquela outra pista. Só que muitas pessoas, por não conhecerem a região, acabam vindo reto e acabam batendo em veículos que estão passando aqui nessa via. Olha ali, aquele motorista, certamente ele conhece a região, vai seguir pelo caminho certo, que é o outro lado da pista. Mas quem não conhece, acaba subindo na mesma pista em que esse carro está descendo. E muitas vezes acontecem batidas aqui na região. Um fica jogando responsabilidade para o outro. A construtora diz que já entregou toda a documentação para a prefeitura. A prefeitura diz que não recebeu nenhuma documentação. Então a gente não tem atendimento nem da construtora, nem da prefeitura. Então hoje aqui vocês estão meio que abandonados, né? Completamente abandonados. Porque na verdade foi entregue, olha, mora aí, mas não tem assistência nenhuma. Então hoje aqui vocês vivem uma situação de não saber de quem cobrar. De quem cobrar. A única proposição que a gente quer é essa, é saber de onde que a gente vai cobrar, para quem que a gente vai cobrar e para resolver. Porque os problemas são muitos. Porque os problemas existem. A poucos metros da ponte, nas margens do córrego Bom Sucesso, essa estrutura de concreto chama a atenção. Os moradores afirmam que caminhões limpa-fossa estariam despejando dejetos no leito do córrego. Ali em cima tem uma caixa que eles fizeram para jogar o limpa-fossa. Em cima dessas terras aí, olha. Procurada por nossa produção, a construtora Araguaia, responsável pela construção dos bairros e venda das casas, nos respondeu através de um aplicativo de mensagens. A empresa alega que já entregou a estrutura de iluminação pública na Avenida 7 de Setembro, que dá acesso aos bairros. De acordo com a construtora, cabe à prefeitura ligar as lâmpadas, já que até a taxa de iluminação pública está sendo paga pelos moradores. A empresa nos enviou essas contas de energia para provar que a prefeitura recebe pela iluminação pública, que não funciona. Sobre a ponte, a construtora alega que se trata de uma obra pública. E pelo acordo firmado com a prefeitura de Senador Canedo, a empresa fez uma via e a prefeitura deveria fazer a outra. A construtora também afirma que a sinalização das ruas dos bairros é de responsabilidade da prefeitura. Enquanto fica nesse jogo de empurra entre a prefeitura de Senador Canedo e a construtora, os moradores continuam enfrentando a escuridão, os acidentes, os assaltos na entrada dos bairros e até a falta de sinalização nas ruas. Paga IPTU e a gente paga iluminação pública para viver no escuro e, como se diz, não tem nenhum tipo de benefício. E vocês querem uma providência, né? Merecemos, né? Queremos e... Que seja da prefeitura ou da construtora? É. Alguém tem que nos dar uma resposta, dar um respaldo, nos ajudar aí, de alguma forma.